Pessoas, tudo bem com vocês? Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo do Heroes pra vocês e eu tô na minha conta principal. Por quê? Lembra que eu falei daquele evento? Mas então, do pack. Comprei o pack do pé. Mentira. Comprei o pack que dava acesso ao Vacation Mall. Agora eu consegui comprar todos os negócios de Spar... Sparstone, não. Tarspon, isso. Que são aqueles petzinhos lá do vazio, né? Lembrando que, assim, a gente tem dois tipos de pet dentro do jogo, tá? No geral, quando a gente fala pet, a gente tá falando do monstro, tá? Os monstros são uma coisa. Inclusive... Droga, falta só um nível. Já tá todo completo. Falta só esse último nívelzinho, mas enfim. E aí, a gente tem esses monstros aqui e a gente tem os pets do vazio, tá? Geralmente a gente fala dos pets ali também porque eles são petzinhos, né? Ficam ali e tudo mais. Enfim, o que que é a ideia aqui? Eu vou mostrar pra vocês como é que é o rolê, como é que se fazem e tudo mais. E mostrar pra vocês como é a importância desses bonequinhos em game, tá? Eu vou fazer isso dentro do jogo, tá? Então, não se esqueça de curtir o vídeo aí já agora logo no começo pra dar aquela ajuda, aquela fortalecida. E não se esqueça que aí embaixo tá o canal de vídeos engraçados que eu também tenho, tá? Então o link tá aí embaixo na descrição pra você tá lá com uma conferida, beleza? Ok, o que que é importante aqui, cara? Existem três pets aqui que são extremamente necessários, todos os jogadores têm, tá? Que são a baleiazinha, né? O espírito da transcendência, por causa do dano causado, né? O dano, tipo, é todo dano causado. Então tudo que seu herói dá dano vai aumentar. Então é necessário esse pet. O segundo pet obrigatório aqui é o do assassino. É o espírito do sangue frio. Ele é um pet que é o único que tem uma habilidade extra, que é a mutilação. Que faz com que a gente cause mais dano conforme o alvo vai perdendo o HP. Então é um pet muito necessário. E ainda mais que pra assassinos, os assassinos vão ganhar 50% ao invés de 13%, 12%, né? Que nem tá ali em cima. Então, mano, pode ser assim, ó. Se você tem ali uns assassinos bons, que nem a Chia, por exemplo, que é a única boa... Até dá pra relevar, né? Porque causa de eleição enorme e tudo mais. Mas o importante é a Chia, cara. E você tendo uma Chia, você tem isso aqui... Mano, a sua Chia vai assim, ó. Vai arregaçar algo, cara. Então, obrigatório. E o outro terceiro obrigatório é o Espírito do Esplendor, tá? O Espírito da Luz. Porque, cara, ele aumenta o dano santo, tá? E dano santo, você sabe, né? Que no jogo ele é uma coisa bem importante. Pra certos heróis se beneficiam muito disso aqui. Heróis que são realmente heróis de dano puro. Dano santo faz com que ele dê um dano... Tipo assim... Eu não sei se já expliquei pra vocês. Acho que já. Em algum vídeo eu já expliquei. Que o dano santo é uma espécie de dano que ultrapassa a armadura. Então, ele é um dano puro, né? Então, por isso que ele é uma coisa tão importante. Fora que ele aumenta ataque e HP também junto, né? Mas, enfim. O que é o ponto aqui? Eu vou mostrar pra vocês que agora... Eu vou tentar... Pegar e mostrar pra vocês uma batalha. Onde eu vou... Não, depois eu mostro. Aqui, primeiro... Eu já falo, né? Eu não sou um cara muito forte e tudo mais. Eu tenho alguns problemas aí com a conta e tudo mais. Mas, eu vou tentar aqui mostrar pra vocês. Vou evoluir os bonequinhos. E eu vou mostrar pra vocês depois o que acontece dentro do jogo. Vou mostrar pra vocês que eles ficam muito fortes, cara. Eles ficam muito fortes mesmo. Aqui, evolui ele, né? Até o máximo que dá. Primeiro, sempre o da transcendência. Que é o principal, né? Como eu falei, é o mais importante. Depois da transcendência, eu vou fazer o da... Eu não lembro até onde eles vão. Acho que é 160, eu acho. Então, eu acho que já vai acabar tudo isso aqui. Eu não vou conseguir evoluir o outro. Mas, enfim. Não, 140, que é o máximo que eles vão. Beleza. Espírito da transcendência. Mais 9 de dano causado. Beleza. Agora, falta esse aqui. Cadê? Ué? Ah, tá aqui atrás, ó. Evolui esse aqui. Eu não sei se eu vou conseguir o suficiente, tá? Eu achei que ia dar o suficiente pra fazer mais. Ah, não. Faltou o material de Star Spawn. Eu não acredito nisso. Ah, não, jogo. Você não vai me sacanear desse jeito. Você não vai me sacanear. Ah, meu Deus. Tá bom, enfim. Me sacanearam o jogo. Mas, eu consegui meu primeiro patch aí. 140, cara. Isso aqui já... Banda, vocês vão ver. Isso aqui vai fazer muita diferença. Principalmente, aqui dentro, cara. Aqui dentro, eu tava tendo dificuldade pra pegar inimigos mais fortes. Então, agora... Inclusive, também... Ó, aqui eu já venci de primeiro. Que raramente isso acontece. Enfrentar esse boneco aqui é meio foda, né? Então, eu vou fazer o seguinte. No geral, eu sempre gosto de usar isso aqui. Deixa eu só pular a batalha. Ver se eu venço de primeira. Provavelmente não venci. Caraca. Isso que era o... Isso que era o... O puppet das trevas, hein? Olha isso. Já aumentou pra caralho o dano aqui, hein? Será que se eu colocar os 106, será que eu venço? Não sei. Deixa assim. Vamos pro próximo aqui. Ah, eu acho que eu entrei no lugar errado. Eu entrei aqui os... Bom, vamos ver. Ó, tô vencendo de primeira. Geralmente, isso acontece, tá? Mas, às vezes, é um pouco mais difícil eu vencer sempre de primeira. Inclusive, deixa eu dar uma olhada no que que tá acontecendo. Porque se a Chia tá matando de primeira, significa que eu tô dando muito mais dano, realmente. Quer dizer, óbvio que eu tô dando mais dano. Mas eu quero ver como é que tá a quantidade, a porcentagem de dano. Ó, já tá matando de primeira. O que é bom, porque daí ela já começa a ficar com o... Impeccable Flow, né? Já matou agora o Amuvor de primeira também. Então, tipo, cara... Olha isso que tá acontecendo. E eu tô no 106. No 104, quer dizer. Então, tipo, você tá ligado, né? Que muitos de vocês aí que já chegaram aqui no vazio sabem a dificuldade que é vencer isso aqui. A dificuldade que é passar disso aqui. A dificuldade que é matar esses bonecos. Então, mano, olha isso, cara. Olha isso, tá... 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 Olha, o dano aumentou muito, cara. Eu tô falando, mano. Foquem nesses pets, cara. É importante vocês fazerem eles. Eu vou ser do boss final com uma tentativa só. Ai, cara. Nossa. Ficou realmente muito forte. Muito forte mesmo, cara. Eu posso escolher qualquer um, né? Eu vou escolher... Eu gosto de usar... A Vessa. Entro com a Vessa aqui. Eu não vou lutar agora muito nisso aqui, né? Eu não quero me estender só aqui. Porque eu quero mostrar pra vocês também como é que é na corporação. Principalmente aqui no Star Expedition. Inclusive eu tenho que jogar lá na guerra porque eu não joguei. Eu quero... Jogar lá na guerra pra... Que agora que eu melhorei os Star Spawn, aí agora eu já tenho mais dano e tudo mais. Quero mostrar aqui, ó. Isso que eu tava fazendo. O X. Cadê? Era esse? Era esse aqui mesmo. Olha só. Deixa eu trocar aqui assim. Tá bom. Sabe que aqui... Vocês aí que já estão jogando bastante nisso aqui. Vocês devem saber que jogar ali já é mais dificilzinho, né? Os inimigos são bem mais fortes. Aqui, por exemplo, eu tô no último nível. Então aqui a dificuldade é muito maior. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa boa aqui. Bem melhor do que geralmente eu acabo fazendo. Talvez nem tanto. Porque eu vou morrer, né? É o último nível, então, né? Óbvio que provavelmente eu vou perder. Ou não, não sei. E como não só é o último nível, como é o último nível... Ó, já matei a Manhã, isso é bom. Bom, perdi uma vez, mas agora acho que na próxima eu venço. Porque sabe que essa coisinha vermelha aqui é a mais difícil, né? Acho que eu vou pular aqui só pra ver. Não venci ainda. Nossa, eu não acredito que eu... Não acredito. Olha aquilo ali, cara. Nossa! Ah, cara. Não, não. Eu considero aquilo ali como uma vitória. Ah, não acredito. Vai, merda o jogo. Isso aqui eu já vou fazer... Eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui. Acho que nos primeiros dias que apareceram quais que eram que vocês tinham que pegar. Mas, no geral, eu tentei sempre pegar o do Ozis, tá? Que é esse aqui do meio. Nem sempre vai ser o do meio, tá? Mas tem que pegar o que tiver escrito Ozis alguma coisa, tá? Eu vou pegar o da esquerda porque eu já tenho aquele Ozis ali. Aqui, óbvio que eu vou ficar perdendo toda hora, né? Ó, venci. E é isso aqui que tinha que ter acontecido outra vez. Eu acho que eu vou pegar... Hum, não sei. Eu tenho que olhar os que eu já tenho pra poder pegar um melhor. Bom, enfim. Acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Esse. Ah, não. Eu errei. Tá, mas enfim. Dane-se. Cara, eu tô gostando bastante do dano que tá dando. Porque, geralmente, eu não ganhava de primeira. Nem de segunda e tal. Tinha que ser sempre de terceira, quarta. Porque esses... Aqui, cara, ficava muito difícil. Ficava muito difícil mesmo. Mas agora, cara... Agora esse ganho de segunda. Então, mano, tá muito bom. Gastar só dois pontinhos pra isso aqui. Cara, pra mim tá valendo muito a pena. Agora falta só esperar o pessoal vim destruir isso aqui, né? Pra poder começar... Detonar o set. Pra poder começar a dar dano do boss valendo. Com todo o dano que a gente pode dar. Mas, cara, eu tô... Tô gostando pra cacete. Deixa eu ver até agora... Como é que vai ser aqui. Eu deixo até fazer as trocas ali necessárias. Troca. Volta, volta. Aí. Que eu quero fazer... Ah, eu ganhei isso aqui, né? É verdade. Quando você evolui os pets. Você ganha os materiais pra poder evoluir mais. Eu tinha esquecido disso. Ótimo. Então, mais material pra evoluir os pets. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso colocar na chia. Os negócios pra ela dar mais dano. Que eu quero fazer com que ela... Deixa eu pensar. Acho que eu vou botar esse aqui. E esse aqui. Não, esse aqui. Coloca. Opa, carinha. Bota esse. Coloca. Precisão. Ao invés de crítico. Porque ela vai aumentar. Ela vai ficar ganhando crítico, crítico toda hora. Então, não precisa daquele crítico ali. Aqui, acho que também é importante. Já que o inimigo não tá com os... Ele vai tá com os tentáculos. Então, acho que é importante eu não usar. Eu colocar... Uma outra coisa pra chia continuar um pouco mais viva. Eu vou colocar a MB nela. E vou colocar lá na vessa a coroa. Fazer com que ela aguente um pouco mais de porrada. Beleza. Agora sim. Corporação. Território. Opa. Errei o lugar. Aqui. Star Expedition. E vamos enfrentar esse boss aqui. Hum... Não, deixa eu botar assim. Nem tava antes. Colocar as carries. Já mostrei pra vocês como é que faz esse tease aqui. Inclusive, eu tenho... Eu vou lançar um vídeo de novo, né? Fazendo esse tease aí. Pra vocês verem como é que é. E bora lá. Vamos ver como é que vai ser o dano disso aqui. A vessa aqui, ela serve pra dar... Pra dar a sustentação, né? Pra... Pra chia. Porque... Dá o escudo, né? Aumenta a vida e tudo mais. Ah, eu não acredito que eu... Eu não dei dano só por causa... Eu não consegui matar tudo só por causa... Que o filho da mãe removeu um tiquinho de energia. Olha, tô gostando. Ela tá viva até agora. O que é muito bom. Né? Claro que... Uh, rapaz. Ah, é o crítico que o... Que o cara dá. Deixa eu ver quanto deu. Deu 14 bilhões. Tá bom, tá bom. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu fazer mais uma agora. Eu geralmente não consigo ficar tanto tempo vivo aqui, né? Porque o boss vai estacando a habilidade. Vai estacando a habilidade e eu... E aí chega algum momento que eu vou começar a perder, né? Então não adianta. Isso aqui não tem muito o que fazer. Talvez até quem sabe se eu colocar... Se eu colocar aquela habilidade, talvez... É porque como eu coloquei a... Como é que fala aquela... O nome... Esqueci o nome. Ah, matei o boss na direta. Tá, beleza. Oito bilhões, tá bom. Dividido entre cinco com a outra... Cara, tá muito bom mesmo. Tá muito bom. Cara, o dano tá muito bom. É sério, vocês não fazem ideia. Eu não dava isso aqui antes. Eu não dava. Agora eu tô conseguindo fazer. Nossa, tá assim, ó. Involume seus lutar sponso. Essa é a dica do vídeo. É sério. Obrigado.